Marcos Braz deixou clara em entrevista à Flá TV que o Flamengo precisa de reforços. Algo que a gente já sabe há um bom tempo e eu tenho certeza que ele também. Só reiterou a necessidade. Está correndo atrás, o Flamengo está buscando, o Flamengo vai chegar aos nomes e tudo vai dar certo. Essa, pelo menos, é a certeza que eu tenho com relação a esse caso. E você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque chega com tudo, deixa o seu like, inscreva-se, porque com 500 mil inscritos nós teremos nada mais, nada menos, sabe o quê? Parceiro, 10 camisas oficiais da Rascaeta, é isso, do Flamengo assinadas pela Rascaeta, é isso mesmo. Então, vem comigo na Salmo Brunegra, chega com tudo porque nós estamos bonitos, estamos bacanas. Você que ainda não está na 1xbet, fica tranquilo, meu amigo. A tua chance é agora. O link está fixado aqui no comentário, cupom Gustavo, e você ganha dobrado já. É absolutamente imperdível. Não vá ficar fora dessa. Pelo amor de Deus, fica atento, fica ligado, porque nós estamos chegando com isso e muito mais a partir de agora, aqui para você, na Salmo Brunegra. Vem comigo porque eu tenho muita coisa aqui. Olha, posso ser sincero para vocês? Eu não vou dizer que nós pegamos um grupo água de salsicha, mas também não posso dizer que nós pegamos um grupo daqueles mais difíceis, né gente? Com todo o respeito, o esporte cristal está fedendo a ovo podre no campeonato peruano. O Tajeres não é nenhuma grande força do futebol argentino. E a Universidade Católica tem o seu histórico. Mas, por exemplo, eu acho a LDU muito mais forte que a Universidade Católica. Agora, é evidente que existem fatores que transformam as competições. Como, por exemplo, a Libertadores da América. A gente sabe que é uma competição que transforma. A gente sabe que é uma competição aguerrida. A gente sabe de tudo isso. Então, não tem jeito. A gente tem que chegar pesado. Tem que jogar firme. Se não jogar firme, não vale mais nada. Essa que é a grande verdade. Não adianta. Tem que jogar firme. E jogar firme o tempo todo. O Flamengo não pode se descuidar. O Flamengo precisa de atenção o tempo todo. Não é fácil. O elenco está precisando de confiança. O Paulo Souza está precisando de afirmação. Está precisando vencer o Paulo Souza. Então, isso tudo faz com que o confronto se torne um confronto ainda mais equilibrado. Jogos mais equilibrados. Melhores partidas. Então, vamos com tudo. Porque é isso que eu quero falar. Agora, tem uma situação envolvendo o João Gomes. O Manchester United está sondando, observando o jogador. O Flamengo está disposto a pagar mais de 200 milhões de reais na contratação do jogador. Ao que tudo indica, se o Flamengo se compromete a pagar pelo Andrés Pereira e o Manchester está de olho no João Gomes, Mas, é correto afirmar que vai haver uma troca de negociação, para mim, péssima para o Flamengo. Para mim, eu só tiraria o João Gomes do Flamengo por pelo menos 300 milhões de reais. Mas, eu vou dizer para vocês, eu estou preocupado. Nação, estou preocupado. Estou preocupado, porque eu já começo a pensar aqui em várias paradas, sei lá, entendeu? Já começo a pensar em várias coisas. Já começo a pensar aqui no que vem por aí. Já começo a pensar. Já começo a ficar preocupado. Negócio de Andréas Pereira, lei de compensação, vem para cá ou tu vai para lá. Ih, rapaz. Vou ser muito sincero para vocês. Olha, eu estou vendo dirigente e presidente se esquivarem, no caso Andréas Pereira. Você não vê uma entrevista concreta que dê uma palavra final. É isso mesmo? Vamos comprar? Estamos negociando? Não, vamos comprar. Eu só estou vendo enrolação. Não. Mais para frente, vocês vão saber. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que parece que estão esperando o Andréas Pereira jogar bem para anunciarem a compra. É a sensação que eu estou. Posso estar até enganado, mas a sensação que eu estou é essa. Então, olha, o João Gomes é um jogador de referência. O João Gomes é um jogador importante. Nós não podemos vacilar nisso aí. Tem que tomar cuidado da forma que vai fazer esse caso, como é que vai fazer essa negociação. Tem que tomar cuidado. O Flamengo não pode dar mole. O Flamengo não pode dar mole. A justiça determinou que o Flamengo explique por que não usou o número 24 na copinha. A ação foi movida por grupo de defesa dos direitos LGBTQ, que listou seis perguntas ao clube, por exclusão do número na camisa dos atletas, que disputaram a competição. O Flamengo tem que postar esclarecimentos sobre esse fato, sobre esses questionamentos. É importante que o Flamengo se manifeste. São questionamentos que não podem ficar sem resposta. Não é, Joaquim? É. Tô com o Joaquim aqui. Aliás, chocão. O Joaquim é o baixinho. Dá um salve pra galera aqui. Vê se tu aparece aí. Acho que tu chegou. Aê, dá um salve pra nação, Brunega. Oi, gente. Tudo bem? Aê. Choque. Ele tá forte. Já tá bom pra tomar umas porradas. Mentira. Porrada é só depois de amor. Ah, moleque. Dá um beijo, papai. Vai lá. Tá me esperando aqui pra gente dar um rolé. Tá comigo esse final de semana. Vamos dar um rolé. Olha, a decisão acertada da diretoria do Flamengo de correr atrás do Rodinei pra essa renovação de contato. O Rodinei vem jogando bem. Eu só espero que os problemas extracampo não atrapalhem o Rodinei, não deixem a cabeça do Rodinei perturbada. Mas acredito que é um jogador experiente suficiente pra poder dar conta do recado, pra poder chegar junto com relação aos problemas da vida, né? As coisas que acontecem. Então, vamos aguardar aí pra ver a cena dos próximos capítulos e ver o que de fato vai acontecer e como vai acontecer, entendeu? Então, vamos nessa. Nação rubro-negra. Bruno Henrique. Tá no trabalho de transição. Já tô animado, já tô bem entusiasmado com o Bruno Henrique. Acho, inclusive, que o Bruno Henrique pode dar conta do recado. Pode fazer a diferença dessa reta final das competições. Principalmente do Campeonato Carioca, que nós vamos ter. Abriu o mês de muitos jogos. Temos que ficar atentos, chegar com tudo. Porque é isso aí, nação rubro-negra. O tempo não para. A gente tem que chegar. É pesado mesmo. O Flamengo tem que mostrar a que veio. O Flamengo tem que mostrar a sua força. O Flamengo tem que mostrar o seu potencial. Eu acredito muito em tudo que vem acontecendo. Acho que a gente tem condições de chegar cada vez mais forte. Cada vez mais firme. Esse é o Flamengo que todos nós queremos. Então, vamos com tudo e vamos para dentro. Olha, Paulo Souza trabalhou firme hoje. Vem trabalhando firme. É bom que trabalhe mesmo. Porque ter semana livre é coisa que nós praticamente não teremos. Então, Paulo Souza, atenção, foco, disposição e determinação. O Flamengo não pode dar mole. O Flamengo tem que ficar atento. O Flamengo tem que ficar ligado em cima do lance no que está acontecendo. Então, vamos com tudo, nação rubro-negra. Vamos com atenção, vamos com foco, com força, com determinação. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Beleza, beleza. Nação rubro-negra, ó. Dando choque. Sobe o like pro choque aí, ó. Escreva-se aqui embaixo. Vem. Valeu. Beleza. Beleza.